é isso aí pessoal nem parece que nesse dia eu tava aqui sem camisa e fazendo festa aqui no quintal da minha casa aqui no ano sul e agora estou aqui todo em casacado aqui gravando essas aulas pra vocês né que coisa de louco mas vamos lá pessoal então eu vou fazer o seguinte vamos dar um passo adiante aqui nesse nosso curso aqui de spring eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de herança certo vamos lá deixa apagar aqui e vamos criar aqui então um projetinho pra que eu posso estar ensinando então herança pra vocês herança herança certo usando então obviamente o nosso spring né muito bem eu vou dar até nome que spring herança ok beleza está aqui finalizado vou pegar para variar não vou fazer deixa eu fazer o seguinte eu vou criar esse aqui acho que do zero aqui porque vou ter que fazer algumas coisas vou aproveitar mesmo algumas bibliotecas deixa eu ver aqui vou copiar isso aqui mas eu vou ter que criar algumas classes de novo aqui dentro já que a gente vai estar trabalhando com herança né copiar e vou colar elas aqui dentro e já novamente adicionar aqui né beleza por isso aqui já você já sabe decore salteado não tem mais erro né você que tá beleza só vou testar aqui para ver se está funcionando tá funcionando aqui perfeitamente né então pessoal como é que eu vou trabalhar com herança tá bom nós vamos nós temos aqui uma classe pessoa aliás tá aqui bim pessoa né então se é uma classe pessoa que eu tenho aqui o nome até vou fazer o seguinte até vou acrescentar mais um aqui daqui um preveito aqui da pública aqui aqui também um público aqui string string a nessa pessoa aqui vamos porque qualquer cadastro pessoal eu vou ter sim não importa se é pessoa física ou se é pessoa jurídica eu vou ter nome e cidade por exemplo né então nome e cidade eu vou ter não importa que qual é o tipo de cadastro eu sempre vou ter esses dois né independente aqui do que eles vão fazer vamos gerar vamos gerar então os getters e setters para o cidade perfeito então eu tenho aqui meu bim pessoa aqui funcionando perfeitamente beleza agora pessoal eu vou criar aqui dentro desse bim aqui um bim pessoa física certo vamos ver aqui vamos criar uma nova classe e vou dar o nome de bim pessoa física certo esse essa classe aqui eu quero que ela herde então características lá da minha outra classe que é a minha classe de bim pessoa então eu quero que ele herde as características desta classe aqui perfeito perfeito então agora eu só vou quer dizer que ele herdando aqui quer dizer que automaticamente eu já tenho nome e cidade aqui dentro dessa pessoa física certo isso todo mundo já sabe já mostrei em várias vídeo aulas aqui então não tem erro né deixa eu copiar esse camarada aqui para vocês né ok deixa eu botar isso aqui assim perfeito então eu já tenho isso aqui então eu vou criar aqui dentro a um private que mais que poderia para pessoa física o que vai ter que é específico vamos por cpf específico de pessoa física né então cpf é específico de pessoa física e também a apelido apelido também é algo específico de pessoa física vamos gerar aqui os nossos getters e setters ok pronto já gerou aqui beleza significa-se que se eu clicar aqui em public void mostrar dados por exemplo se eu clicar em mostrar dados aqui e mandar mostrar aqui através de um system.out.println vou botar aqui um string texto certo e aqui então vamos mostrar o nome da pessoa veja vai ter que me trazer o nome dela e aqui então vamos mostrar o nome da pessoa veja vejo que aqui eu tenho aqui só get apelido e get cpf né se eu botar um get contra bar espaço aqui aparece o nome isso bom isso já é questão de orientação a objetos né pessoal então não vamos preocupar com isso aqui com certeza vocês já sabem o que que é se alguém não sabe muito bem isso aí pegue minhas de aulas lá de orientação a objetos para aprender ok então nós a gente tem o nome e cidade então fazer o nome da cidade aqui então o get cidade certo agora vamos pegar aqui também o que mais que tem o cpf né cpf vamos trazer aqui o cpf e para finalizar então a gente vai botar aqui o nosso que mais tem apelido lá né apelido e vamos trazer então get apelido pronto beleza veja que eu já tenho isso aqui prontito aqui funcionando certo isso daqui é uma orientação a objetos banal não tem nada demais não tem nada demais aqui só estendi estou usando então agora nesse camada de uso usa pessoa certo vejo que eu vou colocar eu vou renomear isso aqui para usa pessoa física tá só pra gente não não usa pessoa física tá beleza tá beleza ok só tá alterando aqui alterou aqui pessoa física beleza deixa eu rodar isso aqui aqui vejo que ele está trazendo normal porque aqui no meu no meu no meu application context ele está apontando para o bim pessoa né então agora a gente vai começar a fazer isso daqui só que antes de a gente fazer isso daqui eu quero fazer uma coisa aqui ó deixa eu deixa eu comentar isso aqui tudo ó comentar tudo isso aqui tá pessoal eu vou vamos chamar ela lá vou deixar eu vou apagar isso daqui bim pessoa física bim pessoa física bim pessoa física bim pessoa física eu vou botar aqui ó vou botar só um pf para facilitar aqui a nossa vida tá ok ele vai dar um erro aqui eu preciso importar ele aqui deixa eu ver aqui é bim pessoa física deixa eu ver se ele importou aqui deixa eu fazer o seguinte ponto bim pessoa física é esse cara aqui e agora aqui pessoa física mas continua dando um erro deixa eu ver que tá dando aqui múltiplo marcador o que que tem aqui eu estou seguido agora que eu não estou vendo o que que pode estar de erro aqui deixa eu ver aqui a princípio esse aqui tá ok é a aqui tá b a e na verdade era pra ser bim eu botei como b a tudo bem então b a e aqui b a certo coisinhas simples mas que incomodam né muito bem então agora agora sim vamos vamos fazer o seguinte vamos criar aqui então vamos setar então para esse meu pf vamos setar o nome certo nome neri pf vamos setar aqui opa para esse meu pf para esse meu pf vamos setar também o a cidade no meu pf no meu pf no meu pf vizinho isso aqui até pessoal eu acredito eu que a maioria de vocês já já sabe né mas eu vou fazer até por descarte consciência mas pessoal me manda e-mail pedindo coisas bem básicas então não já tá tudo ali para que o cara não não precise se preocupar com nada né tá tudo ali bom agora o seguinte vamos botar aqui uns valores qualquer e por fim então vamos mandar mostrar então lá dentro do pf ponto mostrar dados certo dando um shift fc deixa eu ver aqui salvando aqui e clicando aqui ele já deverá mostrar essas informações aqui em baixo se não mostrar daí nós estamos frito em pouca banha vamos ter que ver o que é que foi que ele não mostrou deixa eu ver aqui não mostrou nada aqui não mostrou nada também não deu erro deixa eu ver aqui se tem problemas não problema na verdade não tem nenhum só tá dizendo que tem algumas coisas que não foram usadas por mim pessoa aqui dentro eu não tô usando mesmo então esse cara aqui eu posso estar tirando né isso aqui também não tô usando já tô tipo ele poderia tirar isso aqui também enfim tá usando aí você pode estar tirando aqui ó já diminuiu aqui os erros bom mas por que que não está mostrando porque possivelmente assim claro mas se tu não vier aqui não mandar mostrar né a gente ln se tu não dá mostrar o texto é claro que não vai aparecer nada nessa unirizão da gaita vamos lá vamos rodar isso daqui agora pronto já apareceu então vejo só pessoal que na verdade o que a gente fez aqui uma orientação objetos como um trivial aquela que tu faz direto no java instanciando os objetos e tal só que como é que eu faço isso direto pelo spring ou seja eu quero que o spring jogue os valores aqui de nome e cidade tá e aqui no pessoa física jogue para apelido cpf e depois a gente consiga retornar essas informações então como que a gente vai fazer isso para o spring então na próxima aula a gente vai fazer a mesma coisa que fiz agora só que porém usando o spring e não usando a orientação objetos tradicional valeu até a próxima aula tchau tchau Obrigado.